Olá, eu sou Yolane Caron e o nosso canal fala sobre artesanato incentiva você a fazer artesanato, pintar em várias superfícies como no gesso, na madeira e em várias superfícies se você está buscando conteúdo de artesanato, então se inscreva aqui no nosso canal temos vários vídeos e você pode assistir um a um mas antes disso se inscreva no canal e deixe o sininho acionado para ser notificado quando tem vídeo novo no canal e o vídeo de hoje eu vou tirar muitas dúvidas que as pessoas têm que cola eu uso quando eu vou trabalhar com pedrarias, pérolas e strass no meu artesanato como a Acrilex tem uma variedade muito grande de colas, eu vou tirar todas as suas dúvidas no vídeo que cola usar a melhor cola para cada superfície e cada situação então aproveite este conteúdo e venha aprender e tirar as suas dúvidas vamos lá? muito bem, quando vamos trabalhar no tecido, colar pérolas, pedras, qualquer tipo de pedralia no tecido temos que usar uma cola específica por quê? porque no tecido nós vamos lavar e não queremos que a nossa arte saia então quando a gente trabalha com pedras, pérolas, miçangas, o que for no tecido usamos essa cola aqui da Acrilex, cola lantejoula por quê? porque quando a gente vai lavar ela não sai então você tem a segurança de fazer um belo trabalho usando pedras e pérolas o que for na linha de pedrarias e usar essa cola aqui como que funciona? é importante que você passe uma camada generosa aqui, ó distribua onde que você quer fazer a sua arte não se importe aqui se ele vai ficar pra fora mas aqui você vai com o auxílio do palitinho de pedrarias você vai colar aqui e veja ele fica com a superfície pra fora é exatamente assim que você tem que trabalhar quando trabalha com a cola lantejoula tem que deixar ela generosa para que a pedra fique envolvida com a cola assim você tem a segurança de fazer um bom trabalho lavar esse trabalho e ele não sair assim você vai fazer a sua arte onde você quiser colocando a cola lantejoula generosamente é muito importante aqui que você aguarde a secagem deste produto 72 horas ou seja, ele tem uma coragem de 72 horas 72 horas são 3 dias temos que ter paciência faça sua arte e aguarde este tempo só após esse tempo você pode lavar tranquilamente e ele não vai sair porque ele é garantido para o tecido usando pedras, pérolas, qualquer tipo de pedrarias no tecido mas Yolani, não existe outras colas que eu poderia usar como a cola branca, por exemplo, ateliê que o pessoal usa às vezes muito ou a cola de silicone qualquer outro tipo de cola da Acrilex no tecido não, porque essas outras colas aqui não são garantidas que você faça o seu trabalho na hora da lavagem do tecido ele vai sair esta é uma dúvida muito frequente as pessoas confundem achando que podem pintar com tinta PVA ou com qualquer cola então, no tecido temos que ter o cuidado para quando lavar esse tecido não sair ou seja, um produto específico para o tecido que garanta que ele não vai sair após a sua lavagem então, no tecido quando você fizer qualquer arte e quer colar uma pérola uma pedraria use a cola lantejoula da Acrilex aguarde a secagem 72 horas e depois você pode lavar tranquilamente não substitua essa cola quando for fazer a sua arte no tecido muito bem outra dúvida muito frequente é quando a gente vai trabalhar colando strass em algumas peças de artesanato que cola eu devo usar? afinal, tem muitas colas uma variedade grande de cola o problema do strass é quando a gente trabalha numa peça e ele acaba oxidando ou seja, com o tempo dependendo do tipo da cola que a gente usar ele acaba oxidando a peça então, isso também não é agradável porque às vezes a gente faz uma peça para a gente para dar de presente ou até para vender então, temos que ter uma cola que garanta essa qualidade essa qualidade então, eu uso para essa situação strass decorando uma peça de gesso ou o que for eu gosto de trabalhar com a cola para EVA e isopor ela é uma cola mais fluida me permite eu trabalhar com strass em peças quando eu coloco essa cola veja como ela é fácil ela é mais fluida ela tem um bico econômico quando ela vem aqui com esse bico a gente perfura ele no tamanho que a gente quer assim a gente dá a quantidade de cola que a gente deseja para o trabalho se quer mais fino mais grosso enfim mas a gente coloca a cola onde a gente quer no nosso trabalho deposita o strass e veja que aqui a gente tem uma flexibilidade para trabalhar uma flexibilidade porque ela permite essa flexibilidade a gente consegue trabalhar incluindo tirando colocando ajustando a peça aqui ó porque ela tem uma certa flexibilidade na sua coragem da cola ela não seca tão rapidamente e a gente consegue distribuir de uma maneira a ajustar essas peças mas o mais importante dessa cola aqui é que a gente faz o trabalho e ela não oxida o strass então quando a gente trabalhar com strass em peças decorativas ou seja na madeira no gesso no que for decorativamente usamos essa cola aqui cola para EVA e isopor garante que ela não oxida é a cola que eu uso tá mas também a Acrylex tem essa cola de silicone multiuso eu também garanto ela como você colocar também no strass e ela não oxidar qual é a diferença eu prefiro essa cola aqui porque ela é mais fluida a gente consegue trabalhar com strass levando de um lado para o outro com mais facilidade essa cola aqui de silicone multiuso ela é um pouquinho mais espessa então e ela também seca mais rapidamente então eu prefiro usar esta cola aqui que é a cola para EVA e isopor assim a gente consegue fazer um manto bonito e não ter muito trabalho além de garantir que esse strass fique sem oxidar mas aí você pode me perguntar Yolani se eu fosse usar a cola para isopor ou EVA no strass colando no tecido para que não oxide posso usar essa cola novamente eu digo que lá no tecido nós temos a situação que temos que se preocupar com usar uma cola que não saia a lavagem então você não pode usar essa cola aqui no tecido é aquela cola que a gente já falou que é a cola lantejoula aqui é uma situação de decoração é uma peça decorativa que a gente quer deixar e ela ficar bonita assim por muito tempo decorando a sua casa muito bem agora temos uma situação que é colar pérolas por exemplo quando a gente quer fazer uma decoração onde a gente trabalha com pérolas tanto no gesso quanto também na madeira então a cola que eu uso para essa situação é a cola atelier da Acrilex ela é uma cola super e ela também não seca tão rapidamente eu coloco generosamente e faço a decoração todinha com essa cola aqui como ela aqui eu estou trabalhando com pérolas ou seja ela não vai oxidar é um produto que eu não preciso me preocupar eu vou direto nessa cola branca aqui e uso ela até porque ela é muito econômica tem um valor bem bacana e você acaba não gastando tanto e ela rende muito mesmo então eu trabalho com a cola atelier cola branca atelier super da Acrilex eu poderia usar outras colas aqui até poderia como a cola de silicone ou a cola lantejola mesmo que é mesmo para tecido ou até a cola isopor iria colar tranquilamente mas tem colas que seca muito rápido eu acho que você iria gastar desnecessariamente então para essa situação sendo apenas pérola que eu não preciso me preocupar com oxidação eu indico vocês essa cola aqui branca atelier super da Acrilex para essa situação aqui agora eu tenho aqui uma peça de renda de renda onde eu colei uma peça de gesso a renda como ela é bem flexível eu colei toda essa renda aqui com a cola de silicone essa multiuso porque ela é mais espessa então eu fiz a colagem da renda com essa cola multiuso e as pérolas em cima aqui eu fiz a colagem tanto a cola quanto a de silicone ou também a cola branca poderia usar aqui em cima da renda porque que eu não uso para colar essa renda essa cola branca super porque quando você passa essa cola ela meio que se dissolve a renda ela não vai fixar tão rapidamente me dá um pouco de trabalho por isso que eu vou optar em usar a cola de silicone multiuso que ela vai facilitar para colar a renda e aqui nesse caso você tem duas opções ou usa ela também para colar a pérola ou também a cola branca em cima da renda para colar a pérola também tudo isso porque são peças decorativas muito bem neste vídeo eu tirei as suas dúvidas de qual cola você usar quando for decorar o seu artesanato seja na madeira no gesso no tecido usando pedras pedrarias extras pérolas que cola é mais certa para cada superfície e qual cola que eu uso então se ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários diga para mim o que você achou do vídeo se ele foi esclarecedor e não se esqueça se inscreva no nosso canal deixe o sininho acionado eu te aguardo no nosso próximo vídeo tchau tchau tchau